E aí E aí E aí Olá Vamos lá no próximo Abre que esse aqui vai dar para Tirador preciso interessante Tirador preciso interessante Baixa o mapa Baixa o mapa Ah bem que esse aí também é um modo que só Acho que não lembra todas as armas Também né Oxe não deu nem tempo de escolher Oxe não deu nem tempo de escolher Fina parte Fina forte Fina parte Fina forte Fina parte Bom trabalho! Coloca-me! Sniper! NICE WORK! Estou preparado para a próxima round. NICE WORK! 2 mais rounds. Take it. Sniper eliminated. NICE WORK! Get ready for the next round. One more round. Finish it. Sniper eliminated. Sniper eliminated. Sniper eliminated. Caralho, foi 3 baixos. 2 baixos na cabeça e já era. O outro eu errei porque ela tremei um pouquinho a mira. Sniper. 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 Se eu tremei um pouquinho a mira e perdi a cabeça. Sniper. Um dia de novo. Bom trabalho. Olá atirador precisa tinha que deixar os armas que eu tenho não vamos dar uma arma qualquer Tem que torcer para que caia aqui a DL-33 ali, né? Nice! Embalagem de iogurte inviolável! Fome, miséria e cobeção! Odora! Para de mexer aí! 3v3 sniper fight! Eliminate all enemies or capture the overtime objective to win E aí E aí E aí Esse KS deve ser massa de Jiraclown, mas de verdade. Não, no jogo, você deve ser muito massa de Jiraclown, deve ter um recuozinho legal. Apenas as peças de Jiraclown, acima as peças de Jiraclown, acima o seu erro. Apenas as peças de Jiraclown, deve ter um recuozinho legal. Apenas as peças de Jiraclown. Ah, essa é a que eu estou querendo. Sniper down Nice work, get ready for the next round Eliminate all of them Sniper eliminated Get down, sniper Nice work, get ready for the next round E assim ela de novo Ticket Acho que nem vai contar porque Sniper eliminated Watch out, flashbang Frag out Flashbang Nice work, get ready for the next round One more round Finish it Sniper Sniper down Sniper Lina Lina Olha que serpente de granita Piu 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 Tem que dar uma antecipada já que vai até o nível 21. Agora ele não contou nada para isso aqui, né? Contou nada, tem que matar dois, mais dois com a máscara, e mais um que fugiu. Ah, não estava contando ainda. Mas não estão ficando briefado, mas tem que dar uma cord 말씀 de som a ficouaretti. Obrigado.